Você tem que ser corajoso, eu acho você um cara corajoso. Existem, na reportagem, muita gente fala, nossa que coragem que você tem. Existem três tipos de risco. É o risco aparente, o risco calculado e o risco iminente. Eu estive, por exemplo, na Guatemala, na boca de um vulcão, ali eu achava que era um risco calculado, mas o vulcão deu uma cuspida lá que quase nos pegou. Nós estamos em VT? Eu creio que sim. E aí, um susto. Voamos para a América Central. Nosso destino, Guatemala. Vamos mostrar a beleza e a fúria da natureza. Desafiar os perigos e chegar à cratera de um vulcão. De carro só é possível chegar a este local do povoado. Daqui para frente, ou seguimos a pé, ou vamos conseguir alguns cavalos, porque nós queremos chegar ao topo do vulcão Pacaia. O sol está nascendo atrás do vulcão. A fumaça que sai da cratera é constante. Negociamos com agricultores do vilarejo de Buena Vista. Eles vão alugar os cavalos que precisamos para adiantar nossa caminhada. Listos? Vamos! Os geólogos calculam que as erupções do vulcão Pacaia começaram por volta de 1560. Até hoje, foram registradas mais de 50 erupções. Agora começa a fase mais difícil, a estafante escalada. As pausas para descanso são breves. Precisamos ganhar tempo e chegar ao topo antes que as nuvens cubram a cratera. O caminho todo é coberto por rocha vulcânica. Via dolorosa para os músculos, especialmente para os joelhos e as pernas. O mais é espetacular. O meu pente derreteu. Veja. O meu pente de bolso derreteu. Derreteu. Para vocês terem uma ideia. Conseguimos! Conseguimos! De repente, um grande susto. Está tendo um avalanche, está perigoso. Pode haver uma explosão. Vamos sair daqui, Marcos. Bora, bora, bora. Bora. Correr, correr e correr. Não há mais nada o que fazer numa situação dessas. Agora você estava com um pente no bolso, né? É. E o pente caiu. Eu tenho o hábito. É a única coisa que eu carrego. Não uso maquiagem, nada. Mas eu carrego um lenço e um pentinho para ajeitar o cabelo. É coisa lá do interior. E eu fui tirar o lenço do bolso para enxugar o suor da testa. E o pente caiu. Quando eu fui pegar o pente no chão, ele havia derretido. E foi bom porque deu para ilustrar bem a reportagem, para mostrar aonde estávamos pisando. E num determinado momento, o vulcão cospe enxofre. Ele solta enxofre. Foi uma correria danada. Um cheiro terrível. Mas uma aventura que valeu a pena. Eu voltaria lá de novo. Vou voltar um dia para Guatemala. E que hotel de gelo? Hotel de gelo, Gugu. É uma loucura. Você, no inverno canadense, onde as temperaturas chegam a 30, 40 graus abaixo de zero, é construído nos arredores de Quebec um hotel todo de gelo. E lá tudo é de gelo. E eu dormi nesse hotel. Um mergulho na história, no clima, nos segredos e no estilo de vida de um gigante das Américas. Nossa viagem pelo Canadá vai ser surpreendente. Vamos lá. Vamos lá. As feras estão por lá e a gente chegou bem pertinho. No alto das montanhas de neve, o homem também pode ser fera no esqui. Outros, nem tanto. Desafio mesmo é dormir neste hotel. O repórter Record aceitou entrar nessa fria. Teto, paredes, chão, tudo de gelo. Uma outra curiosidade. Esse hotel, ele é construído durante o inverno. Depois, no verão, ele derrete. E é construído novamente no inverno seguinte. Já estou aqui no meu quarto. Aliás, toda a nossa equipe vai dormir aqui hoje. São quatro pessoas. E aqui está o saco de dormir. Está aqui dentro. Tem que ser dentro desse saco. Senão, impossível dormir neste hotel de gelo. Agora, eu vou fechar a parte do pescoço. É complicado, hein? Bom, uma primeira vez. Essa outra parte... A única coisa que vai ficar de fora, e tem que ficar de fora, é a boca e o nariz. Uma noite. Que coisa impressionante. E eu dormi mesmo, viu? Porque eu estava muito cansado. Eu desmaiei. Na manhã, quando a moça do hotel foi me chamar, foi me acolher. Eu me chamei às oito, que eu tenho coisa para gravar. Às dez horas da manhã, preciso viajar. Ela abriu a cortininha, ela estava dando risada, porque eu estava roncando, Gugu. Que coisa que... Estava cansadíssimo. Cansado. A gente havia viajado muito aquele dia, trabalhado bastante, várias horas acordadas. Eu estava, de fato, cansado. E o curioso é que, antes de você entrar no quarto de gelo, você passa por uma banheira de água quente ao ar livre. Você toma um banho ao ar livre naquele gelo, e só depois você vai para o quarto de dormir. E não fica a gripe. Loucura. E tem gente que paga para ir lá ainda. É um absurdo.